O programa Retorno Certo da Confederação Nacional de Agricultura por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Maranhão, acompanha e realiza assistência técnica e gerencial gratuita a fazendeiros do município de Caxias e cidades vizinhas, melhorando o potencial das atividades desenvolvidas no campo. O Retorno Certo é um programa que está acontecendo em todo o Brasil e praticamente em todas as regiões do Maranhão. Ele consiste aqui no Maranhão, são 151 técnicos que atendem 25 propriedades, no intuito de estar orientando esses produtores tanto na parte técnica, em relação ao manejo com os animais, como também na parte de gestão, da melhor forma deles fazer investimento, organizar os custos da propriedade e, claro, ter um rendimento dessa atividade. Em todo o estado são 151 técnicos, 11 supervisores e 4 coordenadores que desenvolvem esse trabalho, tanto de orientação técnica quanto também gerencial. Cada técnico assiste 25 fazendas, sendo que a gente tem um horário de 4 horas de visita para cada propriedade, onde durante aquela visita a gente faz um acompanhamento dos animais, identifica com o produtor quais são as dificuldades que ele está enfrentando, busca soluções e alternativas, principalmente agora período C, questão de doenças, verminose. E, claro, a gente faz o acompanhamento de gastos, de custos, ele tem um caderno do produtor onde ele anota as despesas e em cima daquelas despesas a gente vai identificando de que forma a gente pode tornar melhor aquela atividade mais lucrativa para ele. Nesta criação de gado de corte, no povoado Ouro Branco, que pertence a seu Raimundo Ramos, todo o trabalho é acompanhado. Em um caderno, ele anota as dúvidas para receber orientações do técnico, que já assiste à fazenda há mais de um ano. Foi de bom tamanho as orientações dele, as ajudas. Esse trabalho, ele ajuda na saúde do rebanho? Como é que é? Também orienta, eles orientam tudo o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que dar, como é que dá. É, isso aí foi bom demais. O programa orienta a produção de uma forma em geral. Para que o produtor possa ter proveito desse programa, retorno certo, basta entrar em contato com o Sindicato do Produtor Rural de Caxias, a fim de ser beneficiado. O programa, ele dura dois anos, a duração do programa, e são vários programas, na verdade. Tem o Retorno Certo, tem o AgroNordeste, tem o Paisagens Rurais. Então, o Senado, ele tem uma série de programas que, de acordo com a necessidade da região ou da solicitação dos produtores, o Senado vai estar viabilizando o acompanhamento, seja no Retorno Certo, no AgroNordeste, que é o que está mais agora sendo, contratando técnicos para estar acompanhando os produtores. Então, são dois anos, e durante esses dois anos, uma visita mensal de quatro horas para cada produtor.